Ô Barateiro, em Jundiaí, mais de 300 clientes fidelizados compram todos os dias de toda a região. Campinas, Crocab, Itu, Cabreú, Vitaquiba, falta você vir conhecer. Olha o preço como é legal. A almofada massagiadora, pra você que é taxista, trabalha com transporte por aplicativo, apenas R$ 39,99. Quer mais preço barato? Neto e Herculano. Herculano, vamos mostrar pra todos os nossos clientes mais uma promoção do Barateiro pra arrebentar, Herculano. Vamos, pra arrebentar. Fica a vontade, Herculano. Olha, bateria a partir de R$ 139,00. Acho imbatível. Vai achar barato aonde, Herculano? Eu tô no Barateiro, Herculano. Olha que preço maravilhoso, Herculano. E bateria de primeira qualidade. 40, 50, 60 amperes, não é verdade, Herculano? Positivo, Neto. E também nós temos calha de chuva. A partir de R$ 52,00, Herculano. É barato demais, não é verdade, Herculano? Que é ser no Barateiro esse preço? Passa o endereço pra todo mundo, Herculano. É Rua Jaipérez 305. Vamos passar o nosso telefone, Herculano? 4, 5, 8, 7, 70, 22. Vem você pro Barateiro. A loja que valoriza o seu dinheiro. Vem. Vem.